Sâmia já tem 14 anos de experiência com decoração natalina. No começo era uma espécie de consultora que se encarregava das compras do material para os clientes e ajudava na montagem de árvores. Mas há três anos descobriu um novo potencial, o da locação da decoração de Natal. No primeiro ano a gente locou 12 árvores. No ano passado, veio essa pandemia, a gente mesmo assim locou 30. E esse ano disponibilizamos o dobro, 60. O trabalho dela começa nos primeiros meses do ano, quando viaja para feiras especializadas para comprar material de decoração. Em agosto e setembro, ela fecha contratos e define os pedidos com cada cliente. A partir de outubro, começa a montar as árvores. Entre os clientes estão condomínios de apartamentos, residências, lojas. E o valor do aluguel é para o período de outubro a janeiro. Minhas árvores é a partir de 1,80 e vai até 4 metros. E a locação é a partir de mil reais, de mil a 4 mil. São muitas as vantagens de alugar a árvore de Natal. Em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com montar e desmontar essa árvore. Não precisa sair às compras em busca do material e nem saber direitinho como combinar todos os itens. Também não tem que ter dor de cabeça na hora de guardar tudo isso depois que passar o Natal. E o melhor de tudo, no ano que vem, você vai ter uma nova decoração sem precisar repetir a desse ano. O Washington sabe bem disso. Ele é síndico em três condomínios e conhece o trabalho da Samy há alguns anos. Já é a terceira vez que faz a locação de decoração com ela. O comum é a gente comprar o material e todo ano repetir. E com ela não. A gente aluga e todo ano ela traz uma coisa nova. Geralmente, vamos falar assim, da moda do momento. Aquele momento, aquela configuração. E cada ano vai renovando e o povo gosta. Agrada todo mundo. Todo mundo fica satisfeito.